A canção tem que voltar, o Deus que restaurou a sorte de se amar agora com você está Descortine o seu olhar e deixe o mundo perceber Que a sua alegria não é fantasia, é um novo dia, Deus é com você O seu choro já soou, como um deserto árido de dor, mas ele invadido foi Por ondas de amor até que se tornou o jardim fechado do Senhor Deixa ele passear no seu interior Abre janeiros da alma pra ver, as coisas que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu, é inédito, você precisa crer Se suas lágrimas molham o chão, comece a cantar na canção de Seol Aleluia, aleluia, volte a ficar como quem sonha outra vez